Olá pessoal, tudo bem? No tutorial de hoje, nessa demonstração, eu estarei ensinando como fazer um arranjo redondo com aster. Só aster. É um arranjo redondo que você pode estar utilizando para a mesa do bolo, com altar de igreja, um corredor. Bom, aí fica a criatividade, eu quero estar passando conhecimento de um arranjo redondo só de aster. Eu estou utilizando o Floral T4 e 10 maços de aster. 10 maços de aster, 10 maços. Um arranjo grande. E o arranjo de aster, pessoal, eu quando faço, eu costumo quase não usar folhagem nenhuma. Esse aqui no final, se necessitar de um pouquinho de folhagem, eu vou estar espetando. Mas geralmente eu não uso folhagem em arranjo de aster não. E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, o arranjo, esse arranjo aqui, eu quero fazer ele bem redondo, então, como vocês que já me acompanham há algum tempo, já sabem, acho que até de cor já, o meu estilo de armar o arranjo. Tanto seja com flores mistas, quer seja só com um tipo de flor, para que eu possa deixar ele bem arredondado, eu sempre faço essas voltas, como vocês estão acostumados. Primeira volta, segunda e depois eu vou fechando, no caso, o estilo de um arranjo bem redondo. Eu sempre procuro seguir essa teoria, que meus arranjos têm ficado bem redondos, bem redondinhos, e não tem ficado, acho mais fácil de você arredondar ele. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vocês viram que eu não desperdiço nada do galho. Quando tá bem cheio assim, eu vou desgalhando, vou espetando, pra ajudar a preencher e também não desperdiçar flor, né? Agora às vezes você cata galho do ácido, ele não tá assim, aí não dá. Mas se você pode desgalhar, ele vai render mais, né? Vai desgalhando, espetando, aí o ácido vai rendendo mais na mancha. Então, vamos lá. 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 . 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 Esse lado está pronto, agora fecha esse lado aqui e depois esse lado aqui. Seguindo a estética aqui, o arranjo fica redondo. Não sobressaindo muito e também não afundando muito. Porque se afundar muito a flor, vai sair a estética e vai ficar redondo. E sobressair muito também, porque se já tem o molde igual eu fiz, isso aqui serve de parâmetro. Para você ter a altura e o seu arranjo fica redondo. Então, vamos lá. 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 Aí pessoal, já estamos quase finalizando o arranjo. Arranjo é isso, é paciência, tranquilidade para você montar ele, calma, vai fechando os espaços. Eu sei que muitas das vezes na prática, no dia a dia, às vezes a gente tem que procurar fazer um pouco mais rápido, né? Porque o evento, muitas das vezes eu vivo isso, né? Porque às vezes a gente deixa para montar no dia, algumas coisas, então, às vezes você tem que estar... Mas se você pode trabalhar, planejar para poder trabalhar mais tranquilo, melhor, você ganha na qualidade. Sem pressa, sem arrobação. Porque eu já trabalhei, muitas vezes, com uma margem de tempo muito curta e você tem que correr no arranjo, aquela adrenalina, aquela pressão. Porque casamento você tem que entregar, não é como uma outra profissão que você pode parar, pode esperar, pode não. O evento não, de repente, está quase o horário da noiva chegar ou um evento que é feito no salão, os convidados estão chegando. Muitas vezes o decorador está finalizando o trabalho e isso acontece. Então, quando a gente pode se preparar, se organizar melhor, para poder trabalhar mais com calma, Então, com certeza, você consegue ganhar na qualidade, porque aí você vai ter mais tempo para estar vendo os detalhes, você vai ter mais tempo para poder estar fazendo, revendo a decoração, finalizando. Eu, pelo menos, quando eu costumo fazer evento, eu procuro sempre adiantar o máximo possível um dia antes, para que no dia do evento eu venha estar bem tranquilo e não venha dar correria também, né? Tem imprevisto, porque muitas vezes acontecem imprevistos, né? Ó, pessoal, o arranjo com aster, arranjo redondo, arranjo redondo com aster, usei 10 massas de aster desse arranjo, como já falei, vou deixar na descrição do vídeo também a quantidade, Outra coisa também, talvez vocês perceberam que eu não usei pratinho, eu não usei um prato para fazer esse arranjo. Como eu vou pôr ele aqui numa peça de vidro, eu costumo fazer fora do prato, e eu uso o prato somente para transportar e para, como se eu fizer na sexta, eu tiro o arranjo, ponho no prato, molho ele, para que ele possa reter a água e o arranjo durar mais. E uso com o pratinho para transportar até o local do evento. Agora, se você prefere já fazer direto no prato, não é errado não, é o correto também. Só que aí você já tem que fazer direto no prato, você já tem que ver o prato do tamanho adequado, eu creio que aqui no floral T4 seria o prato número 5 ou número 6, você pôr no prato e já fazer, porque quando você faz direto no prato, o arranjo sai no formato e não aparece o prato. Que nem nesse caso aqui, se eu for pôr no prato aqui e pôr na peça, vai aparecer o prato, porque o prato vai suspender as flores aqui e vai aparecer o prato e não é legal. O arranjo, ele não pode aparecer o pratinho. Então, eu faço sim, fora do prato, mas se você quer fazer no pratinho, não é errado, é correto também. Eu vou estar colocando aqui numa peça que eu tenho aqui, só para vocês terem uma noção como que ficou. Aí pessoal, vou pôr nesse vaso, vaso aqui com um pouco de água. Aí pessoal, o arranjo nesse vaso, para vocês terem uma ideia, você pode estar usando vaso de vidro, pode estar utilizando ânfora de resina, enfim, vai toda a peça que você possa estar tendo aí para estar utilizando. Vocês viram, nada de folhagem, nada, nada de folhagem. Esse arranjo, como eu disse, pode ser usado para o altar de igreja, pode ser utilizado para ficar ao lado do genoflexório. Eu viajei esses dias a trabalho, estava conversando com a pessoa, ele mostrou uma foto até de uma mesa de bolo que fizeram só com aster. Só com arranjos aster, arranjos grandes de aster, a noiva gostava bastante e ficou legal. Isso vai muito da criatividade de cada um, de como você vender, do gosto da pessoa. Poderia ter utilizado um pouco mais de aster, ficaria até mais cheio também, uns 15 maços talvez. Mas o propósito, o intuito aqui deste tutorial é estar ensinando para vocês a estética, a didática, como montar, para ele ficar bem redondinho, não estar muito saindo, nem... Então é isso aí, tem que ter harmonia o arranjo. Espero que vocês tenham gostado de mais este tutorial. Não se esqueça de deixar aí o seu like, compartilhar, inscrever no meu canal, nos ajudando a se fortalecer. E estar a cada dia, a cada vez, procurando compartilhar conhecimento. Eu agradeço mais uma vez pelo carinho de todos. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Um grande abraço e até a próxima, pessoal!